Jopim, faltam poucos minutos pra você subir no palco, o que você tá sentindo aí? Ah, tranquilidade, eu já fui antes, agora de boa. E você, Bocão, poucos minutos de subir no palco, qual que é o sentimento? Cara, não dá pra descrever. São muitas sensações e tô muito ansioso e esse momento vai marcar a minha vida mais uma vez. Mais uma vez? Mais uma vez. Mais uma vez! Bocãozinho, poucos minutos antes de subir no palco, qual que é o sentimento? Sentimento de muita euforia, ansiedade. Assim, como é a minha primeira vez aqui em Fortaleza, eu sinto muito legal conhecer aqui pela primeira vez. Esses rapazes estão na pista em Fortaleza, dando cantadas em patonhas frieza. Fortaleza! Cada um tentando com sua própria beleza, mas a moçada só se mede em correnteza. Sorrisos falsos, promessas no ar. Eles falam de amor, mas é só blá, blá, blá. As meninas já sabem de cor o que vai rolar. Mais um clichê, vão todas se cansar. Fortaleza! E aí, Japinha, qual que foi a performance? Cara, foi ótimo, viu? Se a gravação vai pegar bem, né? Não sei. Não, se eu pegar, porque ela é muito bem. Eu gostei dela. Esse japa, ele é um fenômeno. Ele é o melhor do planeta. Esse japonês aqui, ó. Quero um contato com ela, viu? Se você ver esse vídeo aqui, me chama no Instagram. Levar os filhos agora pra comer, olha. Chinzão, bocão, pepino. Felicidade. Dudu. Valeu. Japinha da Nerd. Vamos todos agora. O selinho de Fortaleza ficou no evento que tava a mina deles, amigo dele. Ele vai ficar lá. E ele é aqui de Fortaleza mesmo. Ó, trazer eles pra comer aqui, ó. Nativas, hein? Comer um churrascão top. Pera, cara. Ó, o bocão demora pra vir, vocês não esperam, né, bocão? É, só bagunça. O cara parece que eu não tenho sensibilidade. Já comeu no Nativas, já pia da Nerd? Boa, vamos com a fé. Gosto de carne? Óbvio, né? Tudo bom? Trouxe meus filhos aqui pra comer, ó. Um com cara e esposa, ó. Mesa pra seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. 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 Ó, tá. Muito obrigado. Vamos. Beleza? Muito obrigado. Bom, seguinte. Chin, quem você bebeu hoje? Ah, uma maracuinha, não sei não. O que você bebeu? Pinga. Enquanto isso, o bocão e o pepino foram cagar. Eles só apertaram desde o evento. É, pela dica que o Eduardo falou, vai ter uma... A gente vai alfabetar noidata também. Calma aí, paisão. Você bebeu pro crime hoje. Você bebeu uma boa, né? É sempre que a gente tá aqui mesmo. Vamos aproveitar. Você tá certo. Tira umas batatinhas aqui, ó. Aqui, ó. Pra você, Japinha. Uma batatola, um chopão. Eu vou ser da cama. Faz isso aqui. Aí, olha. Tá. Camarãozinho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Oh, peguei. Maleditas muriçocas. Pronto. Agora eu posso jogar tranquilo, sem interrupções. Vambora, galera. Já tô aqui no site da Blaze. Quantia? Vou dar a win, ó. Tô com a banca de 2073, ó. Dei quase a win. Ficou 73 de banca. Viemos de duas rodadas boas. Vamos ver se vai ter a terceira boa. Foi uma absurda de 100x. Três wins, duas boas. Ah, bateu 3x, eu tiro. Já tá bom demais. Vem 3x, 3x, 3x. Nossa, vai dar seis pau. Já era. Podia ter perdido tudo. Você tem que jogar com responsabilidade. Pra brincar, beleza? Coloquei esse valor alto, que eu tenho condição de jogar esse valor alto. Mas você pode jogar com um valor menor, beleza? O depósito mínimo é 20 reais pra você começar a brincar. Aí você clica aqui, olha. Depositar. Faz seu Pix. Coloca meu código. Você já ganha o bônus de 100% o valor que você colocar até mil reais. Mais 40 rodadas dos jogos originais da Blaze. Se tiver qualquer outra dúvida, vem aqui, olha. No suporte ao vivo e fale com o atendente. Lembrando que a Blaze é apenas para mais 18 anos. Demorou? E, obviamente, utiliza o meu cupom MUCHA pra você ganhar um bônus aí e me dar uma morada. Olha o tamanho desse pepino. Pepinão, pepino pra você. O que você tá sentindo agora? Felicidade. Pode ir, pode ir. Vai no teca aí, vai. Sozinho? Delícia. Pra você. Esse pepino aqui tá crescido, viu? Bora, galera. Um brinde aí. Olha o sucesso que foi hoje. O vídeo vai ser um sucesso. Esse é só nossa vida. Boa. O que você faz? Você marca a vida das pessoas. Você lembra que eu falei isso no primeiro vídeo? Lembro. Esse momento vai marcar a minha vida. Continuo até hoje marcando a minha vida e vou marcar de muitas pessoas. Vou parar no melhor dia da minha vida e nunca vou esquecer. Boa, velho. Que lindo, cara. Deus abençoe, mano. É nóis, é nóis. Tamo junto. Vai, Avengers. Vai, Avengers. Vai, Avengers. Muito obrigado. O Tchim tá procurando mais alguém. Valeu, Tchim. Eu posso, né? Desculpa. O que é isso aí, Lapinha? O que é? Isso aí é isso aí? Isso aí é... É o que é isso? É o que é isso? É o que você quer? É o que é isso? Lapinha é uma palavra muito forte, né? Vamos dizer, é um tirador de estresse, senhor. Com licença, calma. Cheguei. Com certeza. Não vou deixar o cara beber sozinho, né? Vai fazer as desfeitas, né, cara? Dá o cola pra cá. Entendi. Onde é que eu tô? Ô, irmão, vai com calma. Leva isso, depois você leva mais. Para de ser fominha. Não, só fazer merda. Só fazer merda. Não, cara, não. Não, não, não. Não, não, não queremos ver se eu fazer merda, não. Depois você busca o resto. Bom, quer o... Não, olha só. Você quer? Comarão. Ué, 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 o cara é chique da porra. Ué, ué, ué. Eu queria um miojo, velho. Eu espero que eu pôr com o ovo. Você quer? Quer um dardinho. Hã? Dardinho. Dardinho? Tô zoando. O que tiver tá bom. Cara, vocês são... Não conhece o Dardinho, pô? Aquele doce doce da Paraná. A gente tem que ir. É o Dardinho, pô. Que capilógrafo, pô. É o Dardinho, pô. E você, Bogão? É o quê? Ah, eu... Eu sei. Hã? É o Dardinho. Você tá nisso ainda? Você tá nisso ainda? Eu quero ver pesquisar. Hã? Olha, você sou meio... Capasso. Hã? Você sou meio capasso. Ó, é o seguinte. Ó, olha só. Tô aqui no quarto. Du e... Ó, sua namorada, né? É. Ela veio também. Mas tá aqui, ó. Pepino, Celinho de Fortaleza, Bocão, Shin, Akito, Dudu, Japinha da Nerf e eu. Bom, estamos aqui reunidos hoje em Fortaleza após gravar o Cantadas em Fadonhas. Foi épico. Cantadas em Fadonhas, sim. Vai ser em breve no canal principal. E vamos jogar hoje Black Stories. Vamos voltar com esse quadro aqui que é Enigmas Macabras. Fala, galera. Estou aqui hoje com três amigos meus para gravar um jogo. Um jogo macabro. Que é das antigas do canal, viu? Que eu jogando aqui com um monte de youtuber, um monte de gente. E hoje vamos gravar com essa galera aqui, mano. Vamos ver o que que vai dar. Bom, vamos lá. Vamos lá. Beatbox, Blininho. Beatbox? O que você fez aí? Antes da gente fazer Enigmas Macabras, vamos agora a uma batalha de menos. Coloca o Beatbox aí, Dudu. Vai. Vai. Quem começa aí? Você, Celinho. Eu? Vai. Pau. Não. É contra quem? É contra qualquer um, vai. Eu não, mano. Olha, olha só. Olha lá. Tu corta de pepino, tu veio aqui e foi pra chupar. Caraca. Nossa. Eu tô aqui com a galera bem finesa. Esse aqui é o meu mano, Celinho de Fortaleza. Caraca. Vai, você agora, Bucão. Caraca, eu não passo a mínima ideia. Baixinho, mais rima. Baixinho, vai. Galera, eu tô aqui com o meu truta. Só nas frisas, só abri com o pessoal. Eu sinto o meu suero muito louco. Vocês falam que aqui só tem nerd. Agora eu quero ver o Japinha da Nerf. Yo, 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 yo. A vida é boa, hein? Tava curtindo. Aqui dá parada, só se divertindo. Por causa do vídeo, de vera, eu posso provar isso. Eu não posso provar. Por causa do vídeo. Eu acho que foi o que deu certo. Pai, ou eu fiquei mais bonitinho, ia negar todo mundo me conhecia, mas eu já fiquei com 32 meninas. E isso foi o dia mais baixo. Aham, Cláudia, senta lá. O dia mais alto, o dia mais alto, o dia mais alto. O dia mais alto. Eu fiquei com a Rádio, foi 42. Ela foi a 42. O louco. Hoje eu fui te deixar em casa. Você não gostava de mim ainda. Foi o dia da festa fantasia lá do Halloween, que eu fui te deixar em casa. Por que eu não gostava? Aí, o problema é que eu era assim. Você me fazia das 40 minutos. Não, mas aí o pobre não gostava de mim, porque eu não prestava, mãe. Eu não valia bosta. Eu digo aí. Eu era o Chico Moeda da vida. A fiz tanta loucura. Antes de eu ficar com ela, eu fazia mais loucura. Ei! Oi! Vai rir aí! Eu faço agora com ela, casado, porque eu sou um rapaz de filho. Ó, aqui, ó. Ai, pega. Ô, burcão. Tá com ciúme, cara. Eu era... Tem história interessante. Antes de participar... Porfinha, nossa! Antes de participar do vídeo, eu era testemunho de Jeová, e eu pregava na porta das pessoas. Aí, assim que o vídeo saiu, todo mundo viu, eu acabei sendo expulso da igreja. Aí, por causa disso, eu nunca mais voltei pra igreja. Nossa, ajudou o gente, hein? Ele foi descomungado daí. Como é que foi essa expulsão da igreja? Chegou? É o padre? É o pastor? O que que é? Os líderes dela são chamados anciões. Aí, eles meio que se reuniram, julgaram a situação. Viram o vídeo, viram que, tipo, ah, pelo fato de eu ter beijado duas meninas e tal, era, tipo, uma coisa... Fornicação. O diabo. E aí, eu acabei sendo expulso. Porque você era um fornicador. Eles viram o vídeo? Viram, viram. Dar o like. Cara, hoje eu... Quando eu pregava na porta das pessoas, eu tinha meio que um privilégio pra fazer isso. Aí, eu perdi esse privilégio. As pessoas na igreja, pelo fato de eu ter participado, não falavam comigo. E os que falavam, percebiam uma certa indiferença. Mas aí, quando eu saí, eu meio que me descobri. Porque eu queria mesmo sair. Eu tava ali me enganando. Tá ligado? Ah, você saiu do armário. Saiu da batida. Mano, eu acho que o moleque era gay mesmo. Na moral. Aí, não. Pera aí. Hoje eu levo na resenha, na boca aqui. Só com as 5 Jorge Infinito aqui. Tá todo mundo reunido. Você é qual joia, Japinha? Oi? Qual joia você é? Do quê? Do Infinito, mano. Pessoal do Poder. Eu não conheço esses negócios. Eu não sei se é o Victor. Pessoal do Poderão. O Japinho não é velho. É. Eu seria o Thanos, talvez. Cara, velho. Hã? Velho. Que isso, cara? Ser roxo e careca. O quê? Só vou ser roxo e careca. É porque tu não viu o negócio que eu tenho aqui. Oxe. E você, o vídeo ajudou? Pris de coelha, são mulheres. Na verdade, não ajudou e nem atrapalhou, né? Porque toda vez que eu conversava, não sabia de mim. Acho que uma única coisa que eu conversei, tipo, as duas meninas que teve relação e tal, nenhuma lembrava. Eu tive que falar e tal, mas é. Nossa, legal. E outras com que conversei, tipo, mas... Então, olha, parabéns pra você. Caraca. Então, não afetou nem atrapalhou. Não, não afetou nem deu positividade. Ninguém, alguma coisa a mais. Ah, ele é famoso. Vou dar pra ele. E você, Shin? Bom, assim, entre partes, uma parte a fama me ajudou e a outra parte piorou. Mas eu tentei me equilibrar, assim. Sabe, naquela parte de ser mais sociável, de eu sair, explorar os lugares. Todo lugar que eu ia, eu acabava conhecendo pessoas sentinnovas, que eu acabava sentindo a minha sentinnovas na hora e ficava sentindo com essas pessoas, né? Mas em relação às garotas, assim, não foi como eu realmente gostaria que fosse, né? Porque acabou não tanto muito certo. As garotas eram tudo um bando de três por entras. O que é isso? Eu tinha Redfield, eu tinha Redfield confirmado. É que algumas tinham umas pescuras no rabo, assim. As garotas falavam, é, só porque eu sou você famosinho, eu não quero me expor que eu tô junto com você. Era engraçado, certa coisa, tipo assim, se eu ficava no meio das garotas, elas não gostavam. Mas se eu não ficava no meio delas, elas achavam, nossa, ele é gay. E aí? Dá pra vontade que... Ela falava, eu vou te mostrar quem quer o gay aqui. Beija o amigo dele. Deixa eu mostrar quem é gay aqui, ó. Deixa eu sacar rola pra fora. Sacar rola pra fora. Bom, é isso, rapaziada. Deixa o like aí, beleza? Esse encontro aqui merece. Chega dessa música, meu irmão. Tô baixando, tô baixando, tô baixando. DJ, DJ. Chega. Ó, espero que vocês tenham curtido. Beleza, esse aqui é só uma pré-briga que vai ser em breve. Vai estar no ar aí o Cantar Sem Fadões. O que você achou? Só pra dar um spoiler. O que você achou? Supimpa. Só isso. Tá. Era um periós somente incrível. Surreal. Excélsio. Qual é a pergunta? Supimpa.